Oi pessoal, está no ar mais um programa de Zinho e a gente vai estar aí não só esse programa, mas sim outros falando mais sobre a questão profissional. E para a gente iniciar essa semana, esse tempo falando sobre isso, veio aqui uma psicóloga, ela é orientadora profissional também lá do NAP e ela veio falar com a gente, discutir e explicar essa ideia que ela trouxe do processo que os jovens, essa ajuda que ela dá, no caso, para escolher a profissão. Então confere aí. Olá pessoal, é um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, eu trabalho muito com jovens, então eu adoro estar falando deles. Foi muito bom tu falar em processo porque é assim que eu acredito que seja, um processo. porque há muito tempo atrás se fazia vários testes e ainda se faz na internet, né, testes e aí ali vai dizer o que que tu vai ser. É muito complicado eu fazer um teste e aí como se eu fosse carimbar, né, na testa da pessoa o que que ela tem que ser. Não, isso é uma autodescoberta, então tem que ser num processo. Então geralmente quando o jovem vem me procurar, eu converso com ele sempre nessa questão, que pode ser que ele não saia definido alguma profissão, mas que ele vai sair se conhecendo um pouquinho melhor ele vai, né. E é isso que é importante. Tem gente encaminhado para alguma área já? Isso, a área é muito fácil, né, e é possível através de testagem a gente encontrar uma área e principalmente isolar aquilo que eu não gosto. Então quando a gente tira as possibilidades que eu não quero, já facilita, né. Porque hoje a gente tem mais de mil profissões para escolher. Então tu imagina, né, é muito para escolher. E aí eu tô recém entrando na adolescência, tô com várias confusões dentro de mim e ainda tenho que definir o que eu quero ser. Então o primeiro momento, o que a gente costuma fazer? Um autoconhecimento mesmo. Conversas, alguns instrumentos até que possibilitem você a saber exatamente quem que eu sou. Porque a gente tem uma ideia imaginária, né. Mas através de instrumentos a gente vai descobrindo como realmente eu sou. O que que eu gosto, o que que realmente eu penso, que às vezes eu não me dou conta. Várias questões que vai vendo como eu sou, como eu funciono. Sim. A partir daí, daí eu posso começar a fazer testes de aptidão, de habilidades. Tem um teste de habilidades que você vai vendo no nível funil que eu digo, né. Tu vai vendo várias habilidades, daí tu vai afunilando, afunilando até chegar em poucas habilidades. E essas poucas habilidades vão direcionar pra uma área profissional. E esses testes, eles são perguntas, assim, vão sendo perguntas de como são, como é que... Geralmente são perguntas sobre você mesmo, por exemplo. Assim, diante de 50 habilidades, seleciona 10 que tu acha que fecha contigo. Ah, sim. Depois dessas 10, tu vai selecionar 5. Depois tu vai juntar essas habilidades com alguns objetos e instrumentos que tu gostaria de trabalhar e isso tu vai afunilando até chegar em algumas profissões. Hum, legal. E aptidão é um livro de aptidão cerebral mesmo, que muitas vezes a gente no transcorrer da nossa vida, a gente não se dá conta que habilidades, não, que aptidões a gente vai adquirindo. Por exemplo, se eu me crio numa família de músicos, lógico que eu vou ter aptidão da música bem desenvolvida. Não quer dizer que eu tenha também que ser, mas eu acabei desenvolvendo. Então eu descubro aptidões que eu desenvolvi e aí a partir dessa eu vou selecionando. Eu costumo dizer assim, ó, que no período mais ou menos dos 4 a 5 encontros, uma vez por semana, em torno de uma hora cada um, tu monta um dossiê teu, com vários instrumentos e várias coisas, atividades que tu faz, que no final do encontro, a gente vai olhar esse dossiê, olhar todo esse material e conversar. O que tu acha que apareceu de ti aqui? Sim. E aonde que a gente pode te direcionar? E é isso que eu acredito que facilita mais pra que ele chegue aonde ele deseja ou que ele descubra, principalmente, né? Como é que faz pra participar quem tá em casa? Que nem eu tenho muita dúvida. Eu ainda não sei o que eu quero. E o pessoal de casa, como é que faz pra entrar em contato? Como é que funciona? É, a primeira questão é eu estar bem disponível e aberto pra mexer em mim, né? Me descobrir. Esse é o primeiro detalhe, né? E tá bem tranquilo de que eu não preciso ter isso definido já. Por exemplo, tu tem quantos anos? Quinze. Quinze. Quinze anos é ainda cedo. Dá pra ficar mais tranquilo, né? A gente costuma dizer que uma idade boa pra ter uma definição é até os 21, tá? É que a gente tem uma pressa, né? Esse mundo tá numa pressa tão grande que as pessoas acham que já tem que definir. Não. Tem muita coisa pra resolver, por exemplo, dos quinze até os dezoito, tem muita coisa pra acontecer. É, vivenciar coisas, ter experiências. Tem muitas coisas pra descobrir ainda, né? Tem muita gente que diz quando é pequeno, ah, eu quero ser tal coisa. Mas transcorrendo o caminho, vai mudando tanto, né? Então, eu acho que quem tem quinze, alivia primeiro, né? Alivia e vive o teu ensino médio, né? Faz as coisas pra depois começar a pensar. Sim, até porque esse período ali, cheio de experiências, vivências, vai te dando uma carga emocional que pode ajudar muito nessa escolha. E como é que funciona na questão de quem tem um talento já, quem... Ah, eu sou muito boa em desenhar, eu canto muito bem, acho que eu vou seguir essa área. Como é que funciona? Esse é o ponto, né? Vamos dizer assim, um dos pontos principais, né? Eu não gosto muito da palavra talento, porque daí parece que tu é obrigado a usar esse talento pra uma profissão. E não necessariamente. Sim. Às vezes eu trabalho muito a questão assim, ó, tu toca muito bem o instrumento. Não precisa fazer música, tu pode usar isso como hobby. Sim. E fazer uma outra faculdade, um outro curso que te dê outras, desenvolvam outras habilidades. Mas você tendo um dom, um dom específico, isso facilita que você... Dentro disso, que profissões, que leque que abre? Aí tu vai conversar, aí tu vai discutir. E aí também depende da pessoa, porque ela pode sair de lá não sabendo, mas já com algo diferente de se conhecer. Nesse trabalho de grupo que eu tava comentando antes, muitos me disseram assim, ó, Olha, eu não sei direito ainda o que que eu quero fazer. Eu tenho certeza que eu quero trabalhar com pessoas. Isso já é uma descoberta, né? Porque eu não quero trabalhar com máquina, não quero trabalhar fechado no escritório, não quero só estar ali eu e o computador, eu quero trabalhar com pessoas. Então, como é que eu desenvolvo um trabalho mais próximo de pessoas? É, dá pra ser professora, assistente social... Várias coisas. Advogado. Sim, que envolva o convívio com pessoas. Então, isso já é, parece pouco, não. Já é uma grande definição. Eu tenho certeza, quando a pessoa diz assim, eu tenho certeza, nossa, já é uma grande caminhada, né? Sim, verdade. Bom, essa fala dela, essa tarde de conversa com ela foi muito interessante, porque ela disse que talvez a gente não saia sabendo o que a gente realmente vai fazer. Tipo, ah, tu vai fazer psicologia, vai ter professora, não com essa certeza, mas tu vai te conhecer melhor. Tu vai poder ter a certeza, sei lá, que tu quer trabalhar com humanas ou exatas, e vai ter certeza de te conhecer também um pouquinho, que é bem importante. E agora a gente vai pra um breve intervalo com nossos apoiadores. E no próximo bloco a gente volta com o Isuri, ele vai estar contando um pouco da história dele. Ele que é um belíssimo exemplo. E ele não vai falar só de escolher uma coisa pra fazer, e sim de várias coisas. E essa mensagem que ele vai deixar pra gente é muito legal. Então, não sai daí e a gente já volta. Então, não sai daí e a gente já volta. E aí